Beleza, aqui a gente vai ocupar o que tem recurso Acampamento de sectário, presas, as carruagens do caos possuem presas grossas e afiadas, bastante para empalar todos os obstáculos Vamos inventar mais uma capacidade de cultistas Agora com esse ponto que sobrou, coloca aqui e aqui, deixa eu ver aqui vai dar 6, 7, ah tá de boa ainda Você tem que esperar ver se o cara vai voltar aí né Aqui são todos os heróis, senhores lendários, não dá para transformar ninguém Aí é os Dá para invocar algum herói aqui embaixo? Dá Vamos pegar um herói glorificado então Mandar ele para achar um lugar para a gente colocar um portal ali Aqui pode melhorar a guarnição Daqui a pouco a gente vai receber a visita do Egg muito provavelmente Aqui já está Se trouxista O que é isso? 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 Tem que ficar de babá É muito chato Todos os exércitos Parece que ele me desliga É triste isso Virou aliada Automaticamente E desligou Todo o funcionamento cerebral Não da para somir com o controle De Senhor de Facistão levando. Isso é o full stack deles. É esse exército aí que tava indo me caçar lá. Algumas chamam-me a Dark Master. Algumas chamam-me a Belacor. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Vanguarda do caos não demoríacos Amém Aparentemente ele fez aliança com os Femir Eu acho que dá pra ganhar sozinho esse daqui Se bem que tem... Ah, um escolhido, né? Dois escolhidos, na verdade E aí os outros exércitos pra ir lá defender a outra cidade Então vamos só esse daqui mesmo. Os horrores rosas glorificados arrebentam esses escolhidos A parte boa de eu não ter projeto que as fúrias do caos destrói as torres de nada dele Não tem torre, não tem torre, não tem torre Não, não Ok, sem torres Não tem torres de nada Não tem torres de nada Não tem torres de nada Os mudanços, moradores Lá está! Sentido por escuridão Tem outro jogo que eu acho que eu joguei que tinha um comportamento assim Que você pediu como Seu aliança para proteger suas terras, alguma coisa assim Lembro qual Mas eu lembro de ter visto alguma coisa assim em algum jogo que eu joguei aqui em live Mas o grande livro de grudges Seu aliança Seu aliança Seu aliança Toma mais um mês, sub Muito obrigado pelo sub de Dois meses, Nokros Por exemplo, bora pela apoio A equipe Não desculpe Seu aliança Seu aliança A equipe Mundo! Estou saindo! Estou movendo! Dentro do meu poder Pior que tem um mod que acho que está bugando essa skill do fogo rosa Ela está saindo de lado Acho que é o mod que muda a animação do passaralho Eu faço uma linha para frente e ela vai sair para a esquerda Está vendo? Ainda assim é efetivo, mas não tantos Está meia hora para pousar, amigo Você tem um limite de sombra E aí O que é? O Sartorael sumiu, né, velho? Não faço nem ideia Não faço nem ideia Se eu quero jogar de lado, então eu tenho que jogar aqui Ou assim, pra pegar melhor É, tipo assim O Sartorael, né, velho? O Sartorael, né, velho? O Sartorael, né, velho? O Sartorael, né? O Sartorael, né? O Sartorael, né, velho? O Sartorael, né, velho? O Sartorael, velho? O Sartorael, velho? O Sartorael, velho? O que é isso? É, acho que vou ter que tirar esse mole Que zoou a melhor magia de gente O que é isso? 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 Paladino, barriga, mole Tá louco, mudaram o visual dos feiticeiros de Nergul? Eu não lembro de ser assim Era assim? Tá certo isso? Não, definitivamente é mod, eu não sei qual mod Que porra é essa, velho? Isso não é Nergul, azul? É o rival, porra Gente, acho que é do Rotblood, né? O mod do Rotblood deve mudar esses visuais aqui Cara, que tem uns muito pica aqui, velho Esse é pica, olha aí Bom, pra ficar justo ao nome que a gente colocou Vai ter que ser um bem grotesco mesmo, velho Que o cidadão em questão é imenso, imensamente imenso Tem que ser o nove ou o treze, acho que vai ter que ser esse aqui Acho que o nove faz mais justo a pessoa em questão Seis? Não, pô Tem que ser o nove, a pessoa em questão aqui Tem que ser o nove Oof O Pawn é o meu único mestre! Você tenta minha raça? Caos Incarnado! Eu só monto o exército na hora que vocês pedem! Nunca duvidei! Você me encontrou! O que perguntas? O Império tá literalmente em chamas de todos os lados E a Breton tá só de férias Os demônios se casam? Lógico que casa, cara! Eu vou fazer uma piada aqui agora envolvendo o nome de pessoa famosa, mas deixa quieto! Pra falar sobre demônios que se casam Mas deixa quieto! Ah, esse é um dos, né? Não foi bem esse que eu pensei, era o pior, mas... Ah, tem pior, viu? Tem pior! Cara, eu adoraria provar, mas eu prezo pelo meu canal, velho! Se eu não tomei ban nem naquela live do casamento, eu gostaria de prezar pelo meu canal! E aqui, até o próximo vídeo Eu estou vendo ogino para poderfonar para poderfrá-lo. Tchau! Eu estou vendo! Eu estou vendo o meu canal! Tchau, eu estou vendo! É o quê? Muitas situações, a lareche acendeu Coloquei, aparece até gigante já Meu Deus Meu Deus Eu não acredito que ele está aqui Qual a chance de eu esbarrar na Nagashi sem querer Caraca, parceiro, na moral Não vou abandonar nada, rapaz Respeito a minha história Adoraria pegar mais salteadores, mas não tem Mas eu só tenho um povoado, se eu tenho que chamar ele em vassalo, todo o resto dele vira meu vassalo também Então esse é o plano Só vou perder esse marco aqui Tem que passar em vassal todas as tribos de Norsk Se não me engano eu já fiz esse marco em uma campanha e não deu certo Me recordando aqui agora Eu acho que eu tinha feito esse marco aqui, mas não funcionou de jeito nenhum Vamos ver se ele cai na bait Eu acho que ele vai ser feito Aperpado 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 É Aperpado É Aperpado Aquela preguiça imensa de fundir os itens Esse é bom Um exército lento, tenho certeza que planeja de protaguardar Cataclyst Só para eles não me atacarem nesse turno Graças selvagem, não sentimos remorso de nossos fascinantes detalhes devastadoras Vamos contar que faltaria mais 10, tenho que botar o vigor perfeito Eu vou chamar em todo esse país Eu sou legenda Eles não foram mortos em nós Nada impossível Mas aquele marco nem é bom, Matheus Não funciona Falou Yift, boa prova amanhã Boa sorte aí Se tiver mais alguém Na dúvida ele leva aquele marmitex com o FPD na sala inteira Não é bom, 15% de renda, mas muito trabalho para fazer essa maracutagem Tem que colocar tudo aí Deixa ele lá quieto, meu danado O cara vai atacar a gente com a gente machucada ainda Esse é zica Para quem for fazer ENEM a manha de Ikazai Leve lanche água e que Deus tenha piedade da alma de vocês Isso aí, pronto Ajudei uma alma incauta aí Deixa eu ver essa criatura bem ali só mais de perto aqui Olha Olha que belezinha, hein Olha essa maravilha Que belezinha 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 Uma União E a Ana Tem esse pequeno problema Minha Ao enfrentar essa facção Onges de raios infinitas Qualquer opção é salvação Qualquer opção é salvação Tomei um lugar. Ah, nem machucou. Saiu o escudo dos ancestrais. Tomei um lugar. 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 Vamos dar mais uma braba. Caramba, quem diria que colocar um mod para buffar o tic tac seria tão difícil assim. O pessoal está usando um para buffar ele. É férias aí? Por que você está se curando? Ah, esses aqui tem a generação padrão? Tá bom. Aqui a gente vai pegar a reposição, eu acho. Melhor. 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 Você está aqui, por que eu te desci. Melhor. Calma aí que a gente já vai conversar já, Festus. Vou ter que resolver uma treta ali. Boa. O último que mostrando é que veio. Agora que eu bati no exército, o cara vem para cima. E aí é fácil, amigão. Alguns me chamam Dark Master. Alguns me chamam Belakor. Alguns me chamam meu verdadeiro nome. Não tentem. É amiguinhos, estou de vizinho de Nagashi. Que coisa não. Que coisa não. Ele está mais forte do que eu já. Não tem a importância. Não tem a importância de me chamar. Não tem a importância de me chamar. o dois ou o primeiro, mano. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não tem a importância de me chamar. Nagashi é o primeiro. Katai em segundo. Silvana em terceiro. Você tem a importância. O Céu está mais brilhante e mais seguro. Agora que o Heraldo da Morte é o lado da foi derrotado. Derrotou o Tic Tac. Então, o alcance de movimento tem campanha mais 10%. linha divisão e campanha mais 10%. Você tem minha fé. Para seguir. O Céu é meu único mestre. vou por um tec que eu não vou alcançar essa dádiva mil bênçãos malditas, uma dádiva generosa é a mil bênçãos malditas pense só nos dentinhos afiados e tentáculos que ela confere agora que ele causa pavor destrói tudo, não parque o primeiro derrubado, o mestre escuro o aviso aqui do saltador pode tirar reposição de baixo menos 100% para o saltador do caos mas aumenta a experiência ganhada pelos guerreiros do caos escolhidos cavaleiros do caos e campeões pirantes isso é bom hein, Glyph Portal um guerreiro de experiência aumentada e causar medo para todas as unidades indivisas quero esse aqui mais 35% de movimento e campanha mas aumenta a manutenção em 15% mas aumenta a manutenção deixa esse daqui vai de escarruagem eu acho ou não esse daqui vamos colocar filhos de Nurgle o gentil avô Nurgle observa suas crianças amadas cuidando com muito amor das doenças dela para que crianças se desenvolvam e vamos colocar também o fluxo de corrupção o jogo venenoso de Billy gás pestilento é expelido dos bombões postulentos do arcanista encharcando o inimigo de pulso asfixiante repulsivo o inimigo de pulso asfixiante o lord do slanish o sganish decadence não vai ser tão simples isso daqui vamos lá Vamos fazer um snow de Sigmund, para que eu possa derrubá-lo Prince of May Aliado do Clamorfoso, não tem problema Se a gente conseguisse chamar ele vassalo, ai é sucesso Acho que nem no casamento ela apareceu ai na live de casamentos Bom 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 Apareceu? Nem vi Apareceu? Nem vi Eu vou trazer uma tempestade Os servidores de Svanes A destruição Descubri. 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 Eu vou te abrindo! Tudo será destruído! Eu sou o Senhor! Eu vou te abrindo! Eu vou te abrindo! O Cháos é mágico! Ele está movendo! O Lord of Slaanesh! Um intrigante! O Lord of Slaanesh! O Lord of Slaanesh! O Lord of Slaanesh! Cornelizade! Sensacion without limitation! Power beyond imaginative! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?